e fala meus amigos tudo bem tô aqui com esse belíssimo shimbal tasman padrão aí 14 né que é o shimbal padrão saca é isso aí tô vendendo aqui um ótimo preço como tudo né que eu vendo é um bom preço faço aquela pesquisa antes aí no mercado livre sempre anuncio pelo melhor preço porque eu gosto de vender rápido eu não gosto de ficar segurando o produto não não perca o negócio coisa vem na proposta aí a gente bate um papo mas assim pra isso não dá pra baixar mais porque já é o melhor preço do mercado livre nem precisa pesquisar mais você já achou o melhor preço já fiz essa pesquisa por você antes tá certo bom falar um pouco do shimbal aqui né ele é vou mostrar o som dele pra vocês vão lá aprender aqui a gente conseguir pegar o e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ele tá meio preso aqui, é claro, se você quiser um som com maior volume, você pode deixar ele mais aberto aqui, ele vai ter um volume... Tem um volume muito bom, e assim, como vocês podem ver aí, ele não tá rachado, quando ele tá rachado, ele dá aquela cortada, sempre fui um baterista tranquilo, não sou de esmurrar a bateria, vocês podem conferir aí nos meus outros vídeos, e bom, para mostrar um pouco mais os detalhes dele aí, você vê que ele é claro, é um chimbal que eu usei por muitos anos, então ele já não tem mais aquele brilho, aquela coisa bonita, mas não tem rachadura, como eu sempre digo, a maior prova de que um prato é bom, é resistente, é quando ele fica nessa condição aqui que vocês estão vendo aqui, bem usado já, e não tem rachadura, quer dizer, é um prato, não é novo, claro, é um prato usado já, um pouquinho velho, mas o que interessa dele que é o som, né, um custo benefício ótimo, comprar um prato bem barato, o chimbal, você vê que essa parte do chimbal que fica por baixo, ela sempre é mais limpinha, né, porque ela não pega tanta sujeira, apesar mesmo assim tem alguns detalhes de sujeira e tal, mas o que é interessante do prato, que é o que importa, que é o som, está perfeito, olha só, você vê que ele não corta nada, quando o prato está rachado, ele corta, vocês sabem, é um prato rachado, você bate, ele dá aquela cortada, vou mostrar aqui também a parte de cima para vocês, olha, que é essa outra parte aqui, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o de baixo, para vocês verem que ele não tem rachadura também, está em ótimo estado, está aqui, olha o som, ele vibra uniforme, vibra até acabar o som, quer dizer, não está rachado, é isso aí meus amigos, recomendo que você compre, antes que alguém venha e compre, porque como eu sempre digo, não precisa pesquisar, já é o melhor preço do Mercado Livre, já fiz essa pesquisa para você antes, sou vendedor profissional, só tenho boas qualificações, envio em 12 horas, postagem mais rápida e mais barata do Mercado Livre, tá ok? Um abraço!